Tchutitú, qual será a surpresa? Tchutitú, são formas de beleza Tchutitú, elas vão criar mil brinquedos Pra se aventurar Tchutitú, tchutitú, é um avião Tchutitú, tchutitú, um trem grandão Tchutitú, tchutitú, de toda flor Tchutitú, tchutitú, com muito amor Tchutitú! Tchutitú, 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 t Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Basquete. Basquete 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL TRAMPOLIN 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bola de futebol americano! 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 Trenna! 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 Eles de mesa! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Carro de corrida Carro de corrida Então, o que você acha? Tchau, tchau.